Fala aí pessoal, beleza? Guys, tô super rápido aqui pra avisar vocês, pra quem não tá sabendo, acabou de lançar nesse momento, um minuto atrás, uma nova caixa no CSGO com as novas skins. Essa caixa já tá custando mil, tá cento e poucos reais aqui na Steam, cara, tava mil reais, já caiu. Mas aí ó, quem quiser jogar um MM pra dropar ela e já ganhar, quem sabe, 100 pontos de graça, 70 pontos de graça aí ó, corre lá toda vez que lança caixa tão ligado. E mano, eu vou mostrar pra vocês, tá mostrando pra vocês as novas skins que veio nessas caixas aqui, velho. Beleza? A primeira foi essa AK Facture, a Skin Covert. A segunda foi essa Desert Fracture Collection. Cara, linda demais essa AK, eu quero muito a Desert. A M4 também aqui, opa, calma aí, eu não tinha visto o nome. É AK-47 Legend of Anubis, muito linda por Appel. Desert Eagle Print Stream, por JTP. M4 Too Far, by 2 Minds. Glock 18 Vogue, by Garry, Kaze. XM10 Entobed, by Speckware. Cara, essa Galil eu achei linda, Galil R Connection, by Black, Andy Rackshit. Tec9 Brotter, não achei muito legal, by Freddy Krueger. MP5 Maneirinha, MP5 Kit Bash, SA-22. Mac-10 Alure, achei linda pra caramba, alguma coisa tipo, parece que me lembra Mulan esse troço aqui. Boys. Essa 12 linda demais, Monster Cow, by Gente. Oil Rush pra mim que já tem essa skin, alguma outra skin no CS, eu acho que eu tô enganado, mas tem alguma coisa parecida. É uma SG, bem topzinha. Cara, Bison, uma Bison bem diferenciada, parece uma coisa mais futurista, apocalipse, tá ligado? By Runic. Uma P90 Free Ag, essa daqui é bem diferenciada, achei bem massa, curti, mas vai ser barata. By Moon Fighter, esse cara que já tem algum outro skin no jogo, eu já vi esse nome. My Frame, não gostei muito dessa SG, pra ser sincero pra vocês não, cara. Achei estranho pelo nome. P2000, eu gostei pra caramba, vai ser um item barato por ser azul e ser o último item da caixa praticamente, mas é uma P2000 massa, cara. É uma P2000 linda, e tem bastante P2000 barata. Negueve, não curti. Achei nada a ver essa Negueve aqui, ultralight, sei lá. É, P250, cacete. Cacete. Cara, é, diferenciada. Diferenciada. Lembra um pouco a cor da P250 da vida real, só que aí tem esse coloridinho aqui, tá escrito HTK aqui em cima. Vai me show. E é isso, cara. Essas são as skins. Teve atualização aqui, mano. Teve atualização nos mapas. Eles fizeram até um agradecimento aqui àquele youtuber brasileiro, João Cacá, por um teste aqui de performance aqui em algumas áreas do mapa Mutine. Melhoraram a gameplay no mapa Mutine, no mapa Swamp. Deixa eu ver se é o mapa Swamp. Calma aí. É o mapa Swamp? Bom, mapa Noobs, mapa Mutine. E eu não sei se isso daqui é mapa Swamp. Eu tô muito enganado. Melhoraram, é, algumas coisas de conexão, rede aqui. E, basicamente isso, cara. Mapa Pântano. E, cara, é... Basicamente é isso e o nome da caixa é Fracture Case. Cara, é bem rápido esse vídeo. É só pra avisar vocês mesmo, pra quem não viu aí. Mostrar as skins. E a caixa tá 160 reais e tem encomenda, cara. Eu vou lá jogar MM agora, porque se trofou uma dessa daqui, tá feito. 167 reais uma caixa? Mano do céu, eu tô indo lá jogar MM, guys. Então corram aí, pegam... É, bora jogar MM todo mundo aí pra ganhar a caixinha. Boa sorte pra quem ganhar aí, vendam ela. E, mano, sem dúvida eu vou querer abrir umas pra quando abaixar o preço. Pra ver se ganhar essa caixa. Essa caixa aqui vai ser um olho... Cara, essa caixa aqui vai ser mais cara que Imperatriz. Pode segurar o que eu tô falando aí, cara. Então é isso, guys. Valeu! Ah, eu tava esquecendo, guys. A caixa também tem faca. E todas as facas dela são as facas da última operação... Da Shattered Web Canifes. Essas facas aqui são as que tem disponíveis na caixa, beleza? Esses quatro modelos aqui, ou seja... Esqueleton... Como tem esqueleton numa nova caixa, o esqueleton vai cair de preço, tá? Pra quem tava achando que o esqueleton ia ficar subindo infinitamente, ó... Esqueleton vai cair de preço. É nóis.